Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal e olha o que que eu tenho pra mostrar pra vocês A linha Crush da Soft Hair, a Soft Hair é uma marca mineira né gente Eu já falei isso várias vezes lá no blog, então assim, já é uma marca que eu criei um carinho muito grande Por ser uma marca mineira né, que eu sou mineira de coração gente Sou carioca, mas eu adoro Minas, todo mundo sabe disso A linha Crush eu achei uma gracinha né, as cores, a temática, tudo em si foi tudo assim combinando Que é uma coisa que já me conquista também de cara E aqui nessa embalagem vem o seu liso maroto que é um alinhamento extremo, é um liso prolongado É uma máscara de amido de milho e proteína de soja Tem também o Crush Viajei na Maionese, que é um complexo vitamínico de hidratação e nutrição Com manteiga de abacate e óleo de coco E o TomBay, que é um desmaia-fios, creme de hidratação e alinhamento Tem uma ação condicionante instantânea, uau E na embalagem dos nossos Crushs vem também o MC Leave-In Que é um defrisante spray, antifreeze, anti-umidade Pra prolongar aquele efeito sem fiozinho, ó, elétrico pra tudo que é canto Com depantenol, provitamina B5 e filtro UV Toque macio e eu posso dizer pra vocês que é toque macio mesmo E ele é indicado em qualquer momento do seu tratamento Todos os Crushs, eles são pra qualquer tipo de cabelo, claro A gente vai usar de acordo com o que a gente tá necessitando mais no momento, né? É como um cronograma mesmo, é uma linha assim, completa, né? O sonho de toda mulher, né? Um Crush completíssimo A Soft Hair fez Quer saber qual foi o Crush que eu escolhi primeiro? Já deixa o teu joinha aí no vídeo e vem comigo E aí E aí E aí E aí E aí E aí A minha Crush, ela foi desenvolvida pra fazer um cronograma capilar, né? Claro que você vai começar com aquilo que o seu cabelo tá precisando mais Mas os Crushs tem as três etapas Nutrição, reconstrução e hidratação E o Livin que é pra finalizar em qualquer um dos tratamentos Eu comecei meu cronograma com o seu Liso Maroto Porque eu gosto do Liso Prolongado, né gente? Eu tô com o Mega, que é de cabelo liso também Então assim, eu fiz progressiva recentemente Ele tá precisando de um brilho intenso, né? Tá precisando de um Crush assim Poderoso pra manter esse alinhamento E o seu Liso Maroto, ele é assim Conforme você vai usando Ele vai deixando o seu fio mais assentadinho Sabe? Sem química Porque ele tem um efeito protetor termoativo Né? Que vai manter esse efeito liso Por muito mais tempo E quanto mais você usar, melhor ainda, né? Mais esse efeito vai ser prolongado Por isso eu comecei com ele Adorei o resultado, ó Eu não escovei Não preenchei Porque vocês sabem que eu Quando faço, assim, teste de algum produto Eu gosto de deixar ele secar ao natural Pra ver como é que vai ficar É claro que Se for uma escova progressiva Eu vou ter que escovar Eu vou ter que, né? Pranchar Pra ver como é que fica Mas eu só vou falar desse produto Depois que eu lavar Né? Eu gosto de ver a ação do produto Depois que eu lavo Não ficou nem um frizinho Pra contar a história Olha, ó O cabelo tá todo Eu até gosto de fazer uns cachinhos Assim na ponta, né? Aquele cabelinho de princesa Mas eu deixei ele secar naturalzinho Ele não tem nenhum óleo Nenhum silicone na ponta Tá? É só o Levin É só o MC Né? Já é outro crush aí no pedaço Que a gente pode usar Depois de qualquer um dos tratamentos escolhidos Defrizante e spray Anti-freeze Anti-umidade Deixa o cabelo super macio E nada, 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 nada Nada oleoso, ó Tô apaixonada, gente Vou dar uma dica pra soft hair Fazer um MC Levin, ó Pra gente carregar na bolsa Ah, ia ser o máximo Carregar esse crush por aí, né? Amei o resultado Aqui no box de informações Tem o link do post Sobre a linha crush lá no blog E se vocês quiserem Que eu conte pra vocês também Sobre os outros crushes da linha Eu conto sim É só deixar aqui nos comentários Tá bom? Não esquece de deixar o joinha Pra ajudar uma manzinha aqui Se inscreve aqui no canal E continua acompanhando aí todos os vídeos Um super beijo E até o próximo vídeo